Fala aí rapaziada, como vocês estão vendo lá embaixo, eu não editei né, eu não estou editando vídeo, pera Pronto, agora sim vocês conseguem ver a telinha, seguinte rapaziada, estou eu aqui No dia de calor, eu estou muito triste com o meu canal e, mano Fica a porra desse aidético e essa porra desse gato aqui soltando pelo E eu tenho que aturar isso galera, então galera, assistam meus vídeos para eu ir embora dessa casa, assistam por favor, para eu ir embora, eu sumi Para eu comprar uma AP e ir embora, eu não aguento mais tropa Presta atenção no vídeo rapaz Por favor, só presta atenção Seguinte Caralho Minha família não me apoia, mano É gente, a gente está aqui hoje para assistir Para, cara Naruto espiando a Temari no banho nas fontes termais Hoje eu vou mostrar nossas fontes termais a Temari e Alcântico A água é muito quente, tenho muito cuidado Vem logo Naruto, vamos tomar banho Tá legal, peraí Cânculo Joga o sabonete O dever me chama Olha já, estou levando Não, espinha Será que ele viu alguma coisa? Nada como uma fonte termal, não é? Podíamos construir um banho de areia lá em casa Um banho de areia? Você viu o que ele falou? Um banho de areia? O que é que esse arrombado chamou ela? Um banho de areia? Podíamos construir um banho de areia lá em casa Um banho de areia? Safado, né? Caixão de areia Pois é, não precisa exagerar Que que é isso, cara? Então é isso, rapaziada Espero do fundo do meu coração Que você tenha gostado desse react Olha só, que coisa linda Olha que gato, velho Nossa Não me vá banhar isso, homem Ai, ah, 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 ah Obrigado.